estamos aí pessoal para mais um vídeo aqui o vídeo aqui é para você mostrar o que eu fazia antes na gaiola ok uma golazinha aqui de dois anos parece que o cliente é bem zeloso com ela ok ela está toda limpinha toda lavadozinha toda bonitinha a não ser que ele tenha lavado para trazê-la aqui ok para demonstrar que tem alguma coisa mas estamos aí as portas que eu fazia antigamente dá para vocês ter uma noção que eu fazia diretamente na bancada ok na sala de bancada aqui nesse mesmo sistema que vem aqui ó e cortava ele até os corte aí ainda vocês tem que ver em termos de comparação e peso né essa daqui vou pesar agora bora para o pesamento pessoal essa é a gala que eu fazia antigamente vamos ver o quanto ela pesa aqui lacrou em 840 gramas pesada né para uma gala pequena vamos zerar aqui 840 aqui é nova das que eu estou fazendo vamos ver agora não mudou muita coisa né 760 gramas de francesinha mas aí tem uma diferença em termos de acabamento hoje em dia essa tem mais acabamento tem machetaria tem outras coisinhas que essa daqui não tem essa de tetozinho no canal se me engano eu ensinei como é que se faz esse teto ok esse gabarito vocês fizemos hoje 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 termostos Vai ser retirada. Bora fazer ela. 8 milímetros. Perna e a lateralzinha. Perna e a lateralzinha. Perna e lateralzinha. Ok? Vou jogar na tia cutica agora. Um corte. E fazer a furação. Então... Vou jogar na tia cutica. 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 Devemos segurar essa parte nas quote. Mas até mesmo que você esteja contada, vai ficar com esta parte de novo. Vamos ver. Não dá ninguém maior. Já não tenho nada. Vamos pegar uma condição do que vai serengioso, O que progê é? E aí galera, o jeito que ela bichinha ficou, eu botei essa lateral aqui, ok, nela, era pra ter botado, tá mostrando do jeito que já era pra ter colocado, mas ele necessitou eu botar mais um aqui também, porque tava quebrado, o outro de lá também tava quebrado, mas eu passei uma colazinha e resolveu E agora eu vou botar uns puleirozinho, ficar uns puleirozinho machitado né, pro rapaz, ok, que eu uso antigo, é meio bruto o passarinho né, bora lá